Ontem, segunda-feira, dia 7 de novembro e hoje, terça-feira, 8 de novembro, está realizando a ação do Bolsa Família, aqui no PSF2, no bairro da Vila Morena, onde as agentes comunitárias já convidaram a população que recebe o Bolsa Família, população do PSF2, que compreende o bairro Vila Morena, Brasilândia, uma parte do centro, uma parte do Boa Esperança e o bairro Mato Grosso. Então, elas estão aqui, das 7 até as 11, da 1, 5, para realizar a pesagem dessas crianças, dessas gestantes, das mães, que são beneficiárias do programa. Me fala uma coisa, quem quiser dar início ao Bolsa Família não é aqui no PSF, é no CRAS, aqui é apenas a pesagem. Isso, aqui é o acompanhamento que é feito semestralmente, a cada 6 meses, a gente desenvolve essa ação para pesar, medir, olhar o cartão de vacina dessas crianças, que também é um indicador do programa do Bolsa Família. Mas quem quiser se cadastrar tem que se dirigir ao CRAS, porque o CRAS que vai dizer os critérios para o cadastramento do Bolsa Família, e depois do cadastro, o CRAS manda para nós a lista dos beneficiários do Bolsa e onde as agentes comunitários de saúde fazem o acompanhamento, a cada 6 meses. Então, é obrigatório todas as pessoas que recebem vir aqui, pelo menos desses bairros, para estar atualizando o cadastro? Isso, porque senão pode cortar. Então, elas já avisaram, que elas já sabem quem são esses beneficiários, para vir aqui hoje. É claro que as outras unidades de saúde também desenvolvem essas ações, mas são dias diferentes. Ressalto que ontem e hoje é aqui os beneficiários do Bolsa Família da área do PSF2.